bem vindo mais um vídeo do canal olha aqui estamos aqui um passe de mágica no aeroporto de Guarulhos nós vamos tirar uns dias de folga agora em janeiro e a gente está aqui ó acabamos de chegar no aeroporto estou ali com o Gabi a gente acabou de chegar aqui no aeroporto a gente vai dar uma voltinha agora fazer o check-in e é isso estamos indo para Foz do Iguaçu vai ser muito bom essa viagem já foi outras vezes mas a gente sempre gosta de ir para lá passar um dia de folga descansar um pouquinho eu vou mostrar tudo pra vocês o aeroporto está lotado de gente lotado hoje é dia 31 praticamente aí montagem regressiva para o Réveillon e a gente está muito muito ansioso muito muito mesmo é esse clima de viagem essa coisa assim de chegar no aeroporto andar nossa é muito muito maravilhoso muito bom e a gente está aqui agora a gente nem sabe o que é para fazer agora né Gabi você vai fazer check-in o que vai fazer mas a gente acabou de chegar agora eu vou dar uma voltinha aqui para ver se a gente acha alguma coisa para comer antes da gente embarcar o aeroporto as salinhas os restaurantes o Gabi já está ansioso vou chegar em Foz do Iguaçu e é isso aqui tem umas lojinhas que eu amo só que são caríssimas né nos Brasils e aí a gente só passa e olha né só passa e olha que bacana amo chego no aeroporto aqui de Guarulhos e eu fico perdido perdido, perdido, perdido o aeroporto é enorme, gigantesco e as vezes você se perde aqui dentro enfim a gente está aqui agora vamos comer um lanchinho aqui ó ali ó antes de embarcar o cafezinho da manhã e aí vou mostrando para vocês as coisas conforme forem acontecendo aí um beijo agora estamos indo lá para o portão de embarque e é isso o aeroporto está lotado do aeroporto aí ó marcando assim aqui ó eu sou tudo certo agora é só chegar em Foz do Iguaçu agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito calor. Muito, muito calor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura, segura, segura. Olha aqui, ó. Dá um oi, Gabi. Oi. Tá pronto com as férias? Pronto. Pronto, 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 pronto? Pronto. Tá um calor, gente, aqui, daqueles. E o... Viagem cataratas. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui. Já se hospedamos. Agora a gente tá aqui na rua. A gente vai ali no mercado agora comprar umas coisinhas, né? E tá um calor, um calor, gente, que vocês não tem noção. Muito quente. E olha aqui, ó. Hoje, véspera de ano novo. E a gente tá aqui. Já chegamos. E agora é só badalo. Só curtir. Aqui, em Foz do Iguaçu, as ruas são bem largas, olha. Tá vendo? Aqui, ó. Bem larga. É... Bem arborizado. Mas, por conta das cataratas, é muito quente. Uma que é verão e outra que, por conta das cataratas, é muito quente. Porque ela faz um espelho d'água. E... E é muito úmido aqui. E aí, faz esse calorzão. Mas as ruas são bem assim, ó. Bem largas. Bem gostoso. Tô aqui no supermercado já. Tô aqui pegando uma água, pegando umas coisas, pra abastecer lá o quarto. É... Acabamos de chegar. Tá muito calor, muito quente, gente. É... Já é verão, eu sei. Mas aqui, nessa região, é muito calor, muito quente. E... A gente já conhece, né? Aqui a região. Já sabe como que é o clima. Mas... Uma hora que você vir pra cá, vocês quiserem conhecer aqui em Foz do Iguaçu, principalmente na época do calor, do verão, se prepara. Porque é muito calor, muito quente. Já mostrou. Já mostrou. Só com medo. Só com medo. Aí, ó. Cometinha. 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 Vamos começar esse trabalho. Né? Cometinha. aqui no hotel, onde vai ser o nosso Réveillon olha que lindo gente olha isso aqui vamos lá aqui está de dança vou mostrar tudo para vocês essa piscina é uma espetácula olha isso aqui que lindo isso aí Happy New Year olha aqui que linha olha aqui que lindo gente pista de dança esse hotel é maravilhoso gente muito chique lá olha que lindo mesa olha que chique todo um cuidado gente olha quente que lindo 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 Será que o seu viz? 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 Será que o seu viz?